Saudações, salve, salve aos amigos do canal Viajando com o Kiko Bonese Bem-vindo a bordo, bem-vindo a minha boleia Então, estamos aí iniciando o dia Iniciando os trabalhos, como a galera coloca às vezes no Face, né? Quando estão fazendo um churrasco, lá estão iniciando os trabalhos Eu estou iniciando o trabalho, trabalhando, né? Então, eu estou na BR-324, certo, galera? Chegando aqui em Salvador da Bahia E como eu havia prometido num outro vídeo De filmar o trajeto, né? Onde eu tenho que passar aí, pra chegar até na filial É até interessante porque se tiver algum novato, né? Que vai iniciar na empresa Muitas vezes eles não sabem o caminho Então, através desse vídeo Aí já fica a dica, né? Pra não precisar pegar informação nenhuma A informação vai estar aqui, né? Bem fácil Eu vou fazer um vídeo comprido, inclusive Vai ficar bem comprido por causa do trânsito também Tá bom, galera? Essa pista aqui, no caso, está dupla Logo aqui na frente, ela fica em três faixas Aí vai melhorar um pouquinho aí o trânsito Beleza? Então, o nosso amigo Concordou comigo aí também Que o foco é o trabalho Então, estou trabalhando Tem situações que eu consigo juntar o útil ao agradável Mas nem sempre, né? Tem condições Então, pra mim, filmar E cuidar do meu trabalho, né? A prioridade seria, né? Seria não É o trabalho Então, pra mim, filmar Tá aí no suporte, né? E Ficar fácil, né? Pra mim Aí nessa situação ficou fácil Pra mim Fazer um registro aí pra turma Mas, porém Tem muitos pedidos aí Que é com a câmera na mão Pra o pessoal enxergar aí O retrovisor O painel Troca de marcha Coisa parecida, né? Sei que o pessoal fica curioso pra ver, né? Beleza? Teve um comentário que O amigão lá disse Que esse caminhão É mais chique Que aquele do O Marcos, né? O Tenere Tá lá nos Estados Unidos E eu tenho um sonho, né? Dirigir um bicudão naquele lá Não pensa no Gabinão Aquilo é luxo, né? Mas Gostos a partes aí Beleza? Mas valeu aí Obrigado pelo bom gosto Eu também sou o Valver Mas o Volvo americano É show de bola Então, o amigo que concordou comigo aí Ele é o Aldemir Souza Lima Foco é o trabalho O Kiko Dizer É, a hora que dá É que tem jeito Dá condições A gente faz o vídeo aí Então, tá beleza Tem um que concordou Então, galera Desculpa quando eu não consigo Fazer os vídeos Desculpa quando eu não consigo Também aí Mencionar o nome Galera me cobra aí Também É Esqueceu de mim Não mencionou meu nome É que já tá em 6.140 Inscritos Que são os meus amigos aí Eu considero meus amigos Pra me seguir São os meus amigos, né? Beleza? Mas sempre tem aquela Aqueles seguidores especiais, né? São fã mesmo Eles se intitulam, né? Eu sou teu fã aqui Sou teu fã mesmo Tem o Ele se intitula lá Carreteiro Viajante Eu não sei de onde ele é Não atualizou pra mim, né? De onde que ele é Mas ele Parece lá com Carreteiro Viajante Ele me passou uma mensagem de áudio E Diz que ele tem dificuldade De ler e escrever Então tá difícil de Ir pra estrada Então ele viaja comigo aí As minhas viagens, né? Então seja bem-vindo aí A minha carona aí, tá bom? Carreteiro Viajante Mas o especial mesmo Aquele assim Aquele de coração, sabe? Inclusive até mexeu um pouco comigo aí Por causa da história Essa pessoa, ela teve um problema de saúde Viajava, né? Esse amigão aí viajava Conhece a estrada E ele diz pro filho dele lá Que ele mata a saudade da estrada Assistindo meus vídeos É um fã incondicional, né? Só pra não perder o foco, né, galera? Aqui o acesso é a direita Aqui, né? Vou sair aqui Vocês vão observar E vou passar lá em cima De tá passando o ônibus lá Vão acompanhando aí O acesso Enquanto isso Eu faço uma homenagem especial A um amigão Então Eu me imaginei lá, né? Olhando os vídeos Curtindo a estrada Não pode mais viajar Os amigos dele Tinham um grande carinho por ele Na última empresa que ele trabalhou Ele trabalhou com Um Scania, né? Um Highline E Ele Os que ele gosta mesmo O que traz uma boa lembrança pra ele É o FH, né? O FH12, o Volvo, né? E na empresa Teve uma empresa que ele trabalhou Chamava ele tiozinho Sabe por que que chamava ele tiozinho? Por causa dos cabelos brancos Que ele tinha lá O tiozinho do cabelo branco E cabelo branco Pra quem não sabe Não é sinal de velhice, não Eu também já tenho cabelo branco É sinal de sabedoria Diz que os grandes sábios Tem cabelo branco Tem cabelo branco Bem branco Então O Tiozinho curte as minhas viagens ali, né? Eu agradeço ele de coração Mas o nome dele mesmo Né? O nome de batismo dele mesmo É o Adeni 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 Costa da Rocha O senhor Adeni Costa da Rocha Ele é morador lá de São Mateus Pessoal da região Do Espírito Santo Então Meu abraço Bem forte aí O senhor Demi Nossa amiga Tiozinho E Eu peço pro senhor Quando assistir o vídeo O senhor Abraço forte no seu filho O Alcemir Rocha Foi ele que me fez o pedido aí Beleza? Grande abraço também Alcemir Valeu Gostei da História que você me passou Inclusive ontem Eu tava atualizando As minhas mensagens E daí Eu O que me chamou mais atenção Foi a sua Até me emocionei Por causa da situação Uma pessoa Viajava Gostava de fazer O que fazia E hoje não pode mais Devido a saúde Mas É o ciclo da vida É galera O ciclo da vida Temos que enfrentar aí O dia a dia E a gente nunca sabe O dia de amanhã Então a humildade Sempre Né E a humildade Sempre aí Porque a gente nunca sabe Quando pode precisar De alguém Valeu tiozinho Gostaria de passar Um buzinaço Com força mesmo Aí pro Tiozinho aí Mas O pessoal vai dizer Que eu sou louco Né Aqui nessa avenida Aí Então aqui galera Vamos cortando O foco aqui Aqui eu tenho que Passar com o trintamento Aí ó Ele é bem apertado Né Mas Mas passa Beleza Galera Eu queria reforçar Também ali Sobre o negócio Das mensagens Que nem eu tava dizendo Né Eu atualizei A mensagem Do amigão ali É quando eu tenho Tempo mesmo Porque dirigindo Você vai mexer Com o telefone E E tá dirigindo Você perde bastante A tensão Né O volante Então o correto É não usar o telefone Né Quando tá dirigindo Eu tô parado Daí eu atualizo Então tem situações Que Que a galera Me passam as mensagens Eu tô passando Perto da cidade Ou eu já passei Entendeu Então Eu vou ver o horário Lá já foi Muito cedo Daria até pra Ter parado Né Encontrar a galera Aí Dar um abraço Na turma Aí Mas É Por causa Dessa Da minha escolha Né De atualizar Quando tiver parado Aí então Eu tô atualizando Só no Praticamente No final do dia Ou quando Eu consigo uma conexão De internet Tô parado E tal Parando no restaurante Às vezes consigo Uma conexão Aí então Aí eu Eu atualizo Consigo atualizar Bastante coisa Então você se põe No meu lugar Cuidar do volante Cuidar Né Da 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 Do patrimônio Todo Né Que envolve Aí né Carga Caminhão A minha pessoa Também As pessoas Que estão No trânsito Também Envolve Muita coisa Então aqui No suporte Fica até fácil Então espero Que gostem Estou quase chegando Já Só passar esse sinal Mas ali na frente Eu pego a esquerda E já vamos Estar chegando Na Na filial De Salvador Aqui é o Baia Romata Escura Mais conhecido E o meu salve Né Os baianos Salve Salve Os baianos Galera Da Da Bahia Pessoal De Salvador E região Tá difícil De abrir o sinal Aqui Vamos ver Agora vai É uma loucura Galera Tem que ter cuidado Aqui O pessoal Não obedece Não De qualquer jeito Aí Tem que passar Né Tem que ser por aqui Ali Então O pessoal Que vai Um dia Vim aí Pra filial Da Vinhedas De Salvador Pode fazer Esse trajeto Aqui Pega a esquerda E eu já vou Estar na rua De acesso De acesso Bem sinistro né Mas não se assuste Tá tudo certo O endereço é esse mesmo Já vai pra 13 anos que eu venho aqui Tem um outro caminho que faz pela rua de baixo Daí fica na mão certa Até pra manobrar Mas conforme o horário Melhor até vir por aqui mesmo Vamos lá Vamos ver onde é que eu vou encostar aqui depois Deixar no sentido contra a mão aqui Um pouquinho o pessoal já me diz onde é que eu tenho que ir Estacionar e fica fácil Vou lá tirar os cadeados Então galera cheguemos aí Esse pavilhão aqui da direita Onde tá essa Iveco ali E pronto Fim da viagem Beleza então Um abraço Espero que gostem Viajando com o Kiko Bonet Estamos pelo Brasil E E as saudações pra turma Valeu Tô de bom Tchau 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 Tchau